Pra você, Romes Xavier, bom dia também a toda a nossa equipe, claro, eu também tô abraçando a toda a nossa audiência ligada e conectada no FM 90.7 da rádio Band News Goiânia com as feras do esporte. Muito bem, Romes Xavier, segunda-feira e hoje se inicia então a semana do Vila Nova. Tigrão inicia hoje as suas atividades se preparando para o duelo contra o Santos. Vila Nova que voltou pra Goiânia ontem, no domingo, e hoje inicia as suas atividades. começam os treinamentos já mirando esse confronto contra o Santos. É uma decisão, é o jogo da vida ou da morte do Vila Nova na temporada. Se o Vila Nova não vencer o Santos no próximo sábado, pode dizer adeus aí as suas chances matemáticas de acesso ao Série A do Campeonato Brasileiro. Então a única chance do Tigrão de acessar a primeira divisão é vencendo o Santos no próximo sábado. Fora de casa vai ser mais uma final. E, Romes, você trouxe aí essa dúvida sobre retornos dos jogadores que não participaram do último jogo? Bom, Romes, alguns jogadores continuam fora. O Arilson e o Dunkler, que são dois jogadores que não estiveram presentes. O Dunkler que estava suspenso por terceiro cartão amarelo. Esse volta pra essa partida, ele desfalcou o Vila Nova contra o Havaí. Já o Arilson que estava cumprindo aquele protocolo de concussão que envolve ali cinco dias de recesso. Esses dois jogadores vão voltar ao time do Vila Nova pro confronto contra o Santos. Já o Ralf, tá fora da temporada. Esse, sem chance alguma de retorno. Já o Elias e o do Fernandes. Os dois estão ali com lesões musculares na coxa. Muito difícil também de estarem de volta pra esse confronto contra o Santos. Por conta do curto espaço de tempo aí de um jogo pro outro. Então, esses dois jogadores devem voltar apenas pra partida contra a Ponte Preta. Na próxima, na segunda-feira, no dia 11 de novembro. Então, Vila Nova ainda vai estar mega desfalcado pra esse confronto contra o Santos. Porém, o Arilson e o Dunkler vão ser retornos pra esse jogo. Já o Eric Davis, que também foi em toque. O Eric Davis que não tem uma lesão ali detectada. Porém, ele vem sofrendo com dores no joelho direito. Lembrando que esse joelho direito vem rendendo a ele vários problemas. O Eric Davis que se tratou de uma tendinite no mesmo local, no joelho direito. E agora vive constantemente com essas dores que vêm prejudicando o atleta. Não só no Vila Nova, mas também prejudicando ele na sua vida fora do clube. Como na seleção do Panamá. Ele que estava convocado na última data FIFA. Iria representar o seu país. Mas, por conta dessas dores, ficou de fora aí da data FIFA do Panamá. Enfim, Romulo Xavier. Depois do seu recado, eu vou trazer mais informações do Tigrão. Tá bom, tá certinho. 10h42. Valeu, Igor Santiago. Eu falei Igor Henrique? Falou, falou, mas aí o Igor Santiago entendeu que você acha ele parecido com o Igor Henrique. O futebol é o mesmo, né? O Igor, o Santiago joga mais. A bola é a mesma, né? A bola é a mesma. Explosão de vendas na Vesa Renault Quindes em 2025, mais econômico da categoria. Agora com entrada de apenas 14.990, mais 48 parcelas de 1.449 mensais. Aproveite na Vesa Renault, Avenida D-63, na Praça Nova Suíça. A Goiarte está entre as melhores e maiores indústrias de artefatos de cimento. Ela está pronta para atender você. A Goiarte, uma indústria tradicional de Goiás, são 60 anos de respeito ao mercado. Acesse goiarte.com ou ligue 3545-3400. Ferrobras, perfis, tubos, telhas e chapas de aço em geral. Faça seu orçamento no 3237-1010. Siga as redes sociais, Instagram e Facebook. Ferrobras, sua fornecedora de aço em Goiás. Cadê o Igor? Igor Santiago? Grande Igor San. Sapeca aí, meu líder. Ô, Romes, vamos de volta aqui com o Vila Nova. E, Romes, o meu futebol ultimamente está mais produtivo que o do Igor Henrique, viu? Com toda certeza. Eu não corro mais que ele. Mas com a bola no pé, o bolotinho aqui manda bem demais. Vamos lá, Romes, vamos falar do Vila Nova. Romes, se liga só. O Vila tem pela frente aí o Santos, né? Mais uma decisão, mais uma final de campeonato. Como eu disse, se não vencer, acabou a chance de acesso à Série A. Porém, a diretoria segue trabalhando ali nos bastidores. Na nossa última transmissão, lá na sexta-feira, no duelo entre Havaí e Vila Nova, nós detonamos uma informação com exclusividade sobre o desejo da diretoria de estender o vínculo com o zagueiro James. Vila Nova que vê com bons olhos renovar o contrato com o James. Ele que é e ele que está emprestado ao Vila Nova e pertence ao Capivariano. O zagueiro tem 24 anos, é um jogador jovem, que, claro, vem fazendo uma Série B constante, às vezes dá aqueles deslizes, mas são deslizes que são normais para um zagueiro tão jovem e que disputou a sua primeira Série B. Então, o Vila Nova vê com bons olhos a renovação com o zagueiro James. Essa linha de renovação deve se estender com alguns outros jogadores. Por exemplo, com o Elias. Ele que também está emprestado ao Vila Nova, tem contrato até o fim do ano e pertence ao Primavera. Então, o Elias também deve permanecer no Vila Nova. O Tigrão enxerga ali como um bom negócio, renovação de contrato com o Elias. E, Roms, como eu disse, esse movimento deve se repetir. Jogadores como o Ralf também devem ser avaliados para permanecer para a próxima temporada, no caso. O Ralf que tem ali uma lesão um pouco séria, mas também deve ser debatido aí o seu vínculo com o Vila Nova. Ele que tem contrato até o fim de ano. Então, Roms, a diretoria está trabalhando ali nos bastidores já mirando 2025, queira na Série A ou na Série B. A diretoria já está se movimentando, já projetando o próximo ano do Tigrão. Então, James e Elias devem sim permanecer para o plantel do próximo ano. Lembrando que o Hugo também já falou até sobre a permanência do Thiago Carvalho. Ali na apresentação do próprio Thiago Carvalho, o Hugo falou que é plano do Vila Nova de fazer ali um trabalho mais extenso com o Thiago Carvalho. Claro, isso tudo vai depender dessa reta final na Série B, se ele vai conseguir botar os jogadores para desempenharem um bom futebol. Mas enfim, Roms Xavier, o que importa é que a diretoria do Tigrão está trabalhando sim nos bastidores. Enfim, Roms, todo esse noticiário, todas essas informações foram em oferecimento à Clínica Ato. Agora, Chachá, a Clínica Ato conta com o Hospital Tempo Integral em Senador Canedo Roms. Tá legal, falou, valeu Igor Santiago, aqui no microfone da Rádio Band News FM, grande garoto. Você já conhece o Disque Peças da GT Auto Peças? Lá você tem um atendimento diferenciado, rápido e completo. São mais de cem mil itens de esperando. Três, dois, meia, cinco, três, 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 três. GT Auto Peças. Super promoção da Bater Shop, bateria CEDELC 60 amperes, um produto original dos veículos Chevrolet. Olha aqui, entrega e instalação grátis para Goiânia Aparecida. Bater Shop, você ligou a bateria, chegou. Três, dois, nove, cinco, dois, cinco, dois, cinco. Oi, Kleber. Ô, Roms, é... Sobre as...